Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje a gente vai indo na casa da minha cunhada pra gente passear um pouco. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Não vou mostrar muito, mas vou mostrar só um pouco. E lá na casa dela, talvez eu bravo, talvez não. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouco do caminho, tá bom? Vou gravar um pouco desse pedaço aqui, que é bem bonito. Indo pra casa da minha cunhada. Olha que lindo lugar. Olha, fica uma paisagem linda pra colocar um fundo musical. Olha que montanha lá. Aqui é com sentido Campina Grande do Sul, onde mora a minha cunhada. Ai, buraqueira. Olha que jeito que é os pontos de ônibus daqui. Que é o Hospital Angelina Caron. Nossa, quando eu morava em Siqueira, eu vinha pra cá fazer uns exames médicos. Depois eu mostro mais pra vocês, porque agora a gente vai ter que descer. Eu vou mostrar pra vocês. O terminal aqui, o terminal aqui é bem diferente do lado nosso, do lado do sítio cercado. Esse aqui parece uma rodoviária mesmo, terminal rodoviária. E lá não, lá é tipo ponto. É diferente o lugar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá onde que os passarinhos ou os pomos fizeram... Fizeram... Mim e estão tratando os filhotes lá, ó. Bem gostoso aqui, ó. Vai pegar de frente pro sol, fica ruim. Vamos lá. Obrigada.